Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que cês tão? Eu espero que 100% e é o seguinte, voltando aqui com o Metro Exodus A gente já tá no oitavo episódio né? Pois é, o oitavo episódio a gente tem que ir atrás de um rebocador, tá ligado? Porque vai vir uma caravana de comerciantes pra gente invadir a ponte Mas a caravana de comerciantes ainda não chegou Então o que que acontece? A gente tem que pegar o rebocador primeiro A gente conversou com o Miller no episódio passado e a gente vai em busca do rebocador Mas tem coisas também além dessa que a gente vai fazer Que é pegar o ursinho da garotinha né, a filha da Katia Pra gente poder avançar Deixa eu só ver como é que tá aqui a parada Eu acho que a gente pode ir primeiramente na missão principal Depois quem sabe a gente vai ter mais... Assim vai tá com o loot melhor, a gente passa lá e pega o ursinho Então vamos seguir adiante Não tá muito bom as coisas pra nós não né, a gente tá com pouco recurso Acho que essa arma aqui né mano, essa arma tá boa Essa arma até que tá carregadinha Mas a gente tá com um recurso bem limitado tá E esses gráficos tá... Nossa, fantástico né galera Tá muito bonito E lá vamos nós Como é que tá aqui? Vamos seguir o trilho aqui que a gente chega lá Até um pouco mais rápido né Não sei se vai ter algum barco do outro lado Ixi, provavelmente parece que não né Não, mas tem sim, tem perto da casa lá de save Vamos seguir no trilho aqui Vamos seguir no trilho que a gente nem perde tempo Tem mostrengue espalhado pra todo canto né velho O negócio tá cabuloso Transmissão das coordenadas do Duke Ele tá monitorando a ponte de lá Enquanto com ele ele vai dar um relatório geral do que aconteceu no terminal Como é que tá aqui? Ah tá, legal A gente vai encontrar ele lá Ele tá monitorando de lá Beleza, ah vai ficar né Mais fácil da gente ter uma ideia de onde a gente tá Onde a gente tem que chegar Eu... Eu lembro mais ou menos que a gente entrava dentro desse bagão Que o cara tava aqui dentro né O barulho de passo aqui dos bichos tá aqui embaixo de nós Opa Faladuque Onde é que ele vai encontrar? Aqui tem o luci aqui já É isso aí. Ah, beleza. Beleza. Tá, beleza. Igual ele falou, é bom a gente ficar evitando bandido, né, velho? Não compensa a gente ficar gastando com isso, não. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai dar uma última revisada nas nossas armas aqui, nos nossos recursos. E aí a gente tira um cochilo aqui do lado, certo? É mais munição, né? Mas munição é sempre bom. Eita, beleza. Vamos tirar um cochilo aqui agora, apesar de que tá... Tá claro, mas eu acho assim, ó. Aqui não tá claro o suficiente pra gente ter uma visão ainda mais clara sobre onde a gente vai explorar, sobre onde a gente vai ir. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos... Tirar um cochilo aqui, tá ligado? E a gente sai, provavelmente vai ser umas 6 horas da manhã, e a gente pega a viagem. Belezinha? E aí, como combinado, hein? A gente vai lá no objetivo primeiro, a gente faz o que tem que fazer, que é... Rebocar, né? Na verdade, pegar o rebocador. E esperar a caravana chegar. Aí a gente passa lá, pega o ursinho, dependendo de como for, a gente vai lá nos bandidos também, que agora tá de dia. Fica bem mais fácil da gente poder explorar isso. Vamos cair fora. Boa caçada. Tá, marcou outro lugar aqui? Ah, marcou outro lugar, galera. Bora lá. A gente vai pegar o barco, né? Pegar o barco pra chegar do outro lado. Como que tá aqui? Vamos pegar aqui. Nossa, mas tem muitos monstrengos ali, hein? Meu Deus. Vamos tentar evitar essas carniças desses monstros. É provável... Opa! Passa um bicho atrás de mim, velho. Tá, pegamos um pouco de recurso aqui. Caraca, sobe aí. Deixa a radiação, tá? Nossa, velho. Deveria ter subido, pô. Olha isso. Tá, vamos cair fora. Ó, tem umas... Você achou uma faca de remesso? Beleza. Vamos cair fora, né? Ai, meu Deus do céu. Esses bichinhos aqui... Tentar evitar eles o máximo possível pra gente não gastar recurso. Beleza? Eita. Belezinha. Cai fora daqui. Vamos ver onde a gente tá a posição aqui. Tamo quase, hein, galera. Nesse rumo aqui mesmo. A gente vai chegar... Eu acho que o jogo tá levando a gente pra um barco. Pra gente poder atravessar pro outro lado. Mas... Vamos ver, né? Vamos ver, né? Chegamos aqui. Ahn... Não sei se dá pra gente... Ahn... Deixa eu ver aqui. Se dá pra gente... Sei lá, customizar alguma coisa também, né? Criar munição de alguma coisa. Mas vamos criar o que dá pra criar. Eu deveria ter segurado um pouco mais também pra fazer... Fazer vida, né, mano? Mas tá bom. Não tem problema, não. Vamos cair fora. Olha o reflexo do quadro, velho. Doido. Nossa, louco. Esse é o famoso ray tracing. Vamos cair fora, né, galera? Acho que aqui é uma boa hora da gente... Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, lá agora tá aberto, ó. Cês viram, né? Lá não tava aberto. Agora tá. E tem outro barco ali do outro lado? Deixa eu ver. Se tiver, já tá virado, né? Já tá mais fácil da gente... Nossa, eu odeio, mano. Enfrentar esses bichos aqui, tá ligado? Eles vão atrasar nós. Ó. Deixa eu atacar a vida. Cadê? Vamo tentar derrubar aí, pra ele não... Não atrasar a gente de novo. Isso, garoto. Agora a gente pode ir embora. Aí, ó. Tá dando umas batidas aqui no bicho aqui, mas a gente já vai cair fora. Nossa, eu odeio esses bichos, velho. O bom é que quando eles apontam daquele jeito ali, se a gente conseguir acertar um tirinho na cara deles, dá pra... Dá pra matar eles na hora, tá ligado? Mas eles são chatos pra caramba, velho. Durante a jornada aí, vocês estão vendo que o negócio tá cabuloso, né? Olha que da hora, mano. Esse ambiente aqui é muito louco, né? Eita! Como assim, mano? Mano! Não, vamo subir no barco de novo. Ah, a gente tem que adentrar mais aqui, né? O negócio aqui tá feio, meu filho. Espera aí que tá fraca a luz aqui, hein. Isso, mano. Bora. E nós já fomos atingidos, né? Vocês viram que a nossa vida ali tá... Tá meio tensa ali. Essa parte do jogo aqui é bem complicada, porque tipo assim, ó... A quantidade de infectado que a gente vai... Vai ter aqui é... É meio cabulosinho, hein. Vamos aproveitar tudo aqui. Dá pra pular aqui? Será ou a gente vai cair no rio? É, a gente vai cair no rio. Pra variar, né? Então vamo aproveitar o seguinte, ó. A gente vai avançar um pouco. Peraí. Eu quero pegar, velho. Eu quero pegar todos esses cogumelos aqui. Apesar de que um só, né? É, mas esse um só faz mais diferença, hein. Fala se não faz. Bora. Agora a gente pode sair fora. Olha que doido, velho. Mano, olha isso. Que doido, velho. A gente tem uns dragão ali e uns bagulhos muito loucos, velho. Tá, vamo ficar esperto aqui. Que essa área aqui vai... Ela é um pouquinho mais chata. Ó, o que tem de infectado aqui, mano, vocês tá ligado, né? O negócio é tenso. Bora, né? Olha isso, mano. Que doideira. Essas gráficos tá a coisa mais linda, né, velho? Ó, tem uns filtros aqui. Tem até granada aqui, velho. Eita, mano. Olha o tamanho do bichão ali. Cês viram, né? Que negócio cabuloso. Ah, beleza. Beleza, vamo tomar cuidado, né, meu filho. Tomar cuidado que o negócio aqui dentro é mais embaixo. Vai. Caraca, economizando bala aqui. Tô... Nossa, vamo morrer, velho. Olha o tanto, gente. Vamo morrer. Olha o tanto. Sai, mano. Sai, mano. Daí. Sai, mano. Daí. Nossa, no... No controle, mano. Eu erro muito o bagulho, velho. Muito tiro. Ai, que... Nessas horas que eu queria estar jogando o teclado, né? Acerta com muito mais facilidade. Tá, belezinha. Tá bom, né? Gastei munição pra caramba disso aqui. Mas tá bom. Vamo pegar essas... Essas paradas aqui, né, mano. A gente gastou vida, agora a gente tem que... Recuperar o negócio. Como é que é? Dá pra gente fazer mais aqui? Deixa eu ver. Pelo menos um deu pra fazer. A máscara tá de boa ainda. Tá de boa. Odeio essa parte do jogo, velho. Tá, belezinha, né? Tá, belezinha, né? Tá, antes da gente ir pra cá, vamo explorar do outro lado ali. Vê se a gente não encontra mais recurso. Subir mais aqui. Que é que a gente desce de novo. Ah, meu Deus. Tá, nem vou pular aqui, senão vou perder vida. O sistema de descer escada desse jogo aqui, mano... É meio bugado, viu? O negócio é... Você vai descer escada correndo demais e você... Caraca, você morre fácil, velho. Ai, que maravilha, né? Não tá indo muito bem, não, mas... Tá indo menos pior, né? Do que tava. Eita. Caraca, velho. Que negócio louco, mano. Que negócio louco, mano. Arteão, brilho. Oi, signal, propadai. Damos, cardinal, a beleza da metona strass na tela. Encranciro isso. O negócio tá tenso aí, Arteão. Vambora, velho. Ah, tem mais aqui, ó. Tem muitos caras mortos aqui dentro, que é o... O povo do... Como é que chama aquele grupo lá, mano? Dos peixes lá, eu esqueci. É os fanáticos, faz parte dos fanáticos, tá ligado? Muitos dos fanáticos exploraram aqui, mas... Foi em vão, né, meu filho? Porque muitos deles morreram. Legal. Acho que... Bora subir, né? E ficar esperto, porque... Essa parte do jogo aqui não é nada legal. Belezinha, gente. Tem essa parte aqui. Tá de sacanagem, né? Tá vindo um monte aqui. Meu irmão vaza. Jesus amado, que tanto de bicho. Segura aí. Segura, meu filho. Eu tentei... Dar uma luteada ali atrás, mas... Deu muito certo não, hein. Ah, tem uma granadinha aqui, vamos ver o que a gente faz. Acho que eu tô com três granadas, né? Dá pra... Aproveitar um pouquinho. Nossa, essa parte aqui é tensa, né? Bem, a gente não tá com... Assim, não tá com uma quantidade legal de recurso, né, mano? Vamos fazer vida. Estamos precisando muito de vida. Belezinha. Como é que tá aqui? Tem uma escada aqui pra gente descer. Hum... Tem que arrastar isso aqui? O que que tem que fazer? Acho que não, né? Eu não lembro de muita coisa não, velho. Essa escada foi que a gente desceu. Ah, tem uma escada aqui pra descer, ó. Acho que a perseguição vai começar agora, hein, meu filho. Olha a situação que tá o negócio, filho. Vaza, né, hein? Vamos perder tempo. E tem uns monstrengos vindo aí ainda, hein. Não. Jesus, amor. Ai, ele caiu, né? Deixa eu cair então. Ei, mas tem bicho, hein? Ó. Você viu, né, moleque? Mas desvia com precisão aqui do negócio. Caraca, mano. Pera aí. Vamos descer aqui. A gente tem que ficar muito esperto nessa parte do jogo, velho. Essa parte é um pouquinho tenso. Ai, meu Deus. Quase, velho. Eita, tem bicho aqui atrás de mim, velho. Nossa. Aqui é que eu morro mesmo, né, mano? Jesus, amado. Onde eu vou aqui? Sai fora. Granada nós temos, meu irmão. Vamos aí, aí. Voltamos pra estaca zero, velho. E esses bichos não morrem, não, hein. Vamos pro buraco aí do trem, enfim. Bora. Onde a gente tem que ir aqui, meu Deus do céu? Descer aqui? Vai. Vai. Não dá pra pegar isso aqui? Caraca, o monstrengo tá comendo tudo ali, velho. Como é que é? Dá pra fazer mais vida? Vamos fazer mais. Estamos usando vida direto, né? É, mano. Acho que não compensa pular do outro lado ali pra pegar um negocinho só, não. A máscara já tá pifada. Ó, conseguimos abrir a porta. Provavelmente agora a gente vira aqui a... Vixe, pior que... Vamos ver. Ó, acho que vai dar certo. É. É... Isso, mano, tem que ir igual,这个. Ô, foi. Ó, tem um diário aqui também Serve do Nosso Senhor, a Levitina Tá, isso aqui é a Lista dos mortos, né? O que é isso aqui? Nossa, eu jurava que era um lugar pra gente Dar uma customizada nas armas Organizar as coisas Mas não, velho Não tem problema não, deixa eu ver, vamos botar aqui Ver como é que tá isso aqui Ai, que maravilha, né, mano? Isso Como que tá isso aqui? Doideira que é isso aqui, velho Tá, beleza, vamos Fazer o lootzinho aqui Rápido e cair fora Eita Ah, não, tá Achei que eu tinha pegado a arma Mas não precisava de pegar a arma ainda Ai, galerinha, vamos lá, né, mano Tamo sobrevivendo aqui na parada, velho Tô segurando o máximo possível aqui Legal, vamos do outro lado aqui agora Opa 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 O que que é isso aqui? Visão noturna Hum Belezinha, né? Tá Eu acho que é visão noturna Trancado Uhum Como é que a gente tá aqui de De recurso Nossa, tá Absurdamente fraco, né, velho Ligar e desligar Visão noturna Ah, tá Tá, beleza Visão noturna, então Vamos usar pra gente ver Uhum Demorou pra falar, né Pra gente cessar, né Como que tá aqui? Esse outro lado aqui também não dá pra cessar Ah, vamos sair fora daqui, né Uai, mano Eu tô começando a Que eu me lembre A gente tinha que acionar outro mecanismo, né Pra ela poder andar Ou não Ah, não Não precisa, não Agora é só a gente cair fora, então A gente vai pôr agora Nossa, que da hora, né, velho Enfim, a gente pode cair fora disso aqui Meu Deus Hum Vamos brecar e vamos continuar A gente tem que juntar isso É, emendar ela no Na caravana, né De comerciante Chega ali na frente A gente não pode esquecer de mudar o trilho, né Tá, vamos continuar É aqui, galera Precisa Opa Tá, a gente Vamos dar aspeta uma animação, né Tá, a gente vai descer É a animação, né Agora a gente vai descer Vai mudar o trilho ali Tem que mudar porque A gente continua por ali, ó Cai fora disso aqui Cadê o negócio de mudar o trilho, velho Tá pra cá Ah, tá aqui, ó Isso, meu filho Agora sim, ó Bora lá Bora lá A gente já entra no eixo ali certinho E já cai fora Nossa, essa máscara, hein Poderia ter evitado isso aí, né Mas Tá bom Eu lembro que a gente passava aqui Quebrava essas paradas Eu acho que a gente vai Eu acho Aqui tem inimigo, né A gente passou por aqui Mas não eliminou esse cara tudo, né Enfim, vamos lá Ah, como é que é Engatou Engatou os dois juntos Nossa, que top Vamos embora Como é que é Mudou o trilho aqui Ah, já mudou o trilho Que fera, né Já deu save game lá Já apareceu no mapa ali Tipo um save point Pra gente Poder continuar Eita Será que por aqui vai passar, hein Acho que sim, né, mano Vamos ver Só falta esses bichos Querendo entrar aqui, né Que da hora Nossa, tá aqui Enfim, gente Vai sair desse lugar aqui, né Apesar Do seguinte Tem dois pontos Pra gente ir, né Que a gente não foi, né Vamos fazer o seguinte Eu não vou Entregar a Aurora ainda Eu não vou entregar Esse vagão aqui ainda Essas coisas tudo aqui ainda Tá Caravana chegou Deixa eu ver se tem como salvar Salvou, beleza Salvou Ó, vamos fazer o seguinte Eu não vou deixar O vagão lá ainda Certo? No próximo episódio A gente vai lá buscar o ursinho Da menininha Certo? E a gente vai naquele outro ponto De interrogação também Pra gente resolver Que é a parada lá, mano Eu quero saber o que é Belezinha? Então é isso A gente já libertou aqui a parada Já tá tudo ok Tudo nos conformes No próximo episódio A gente continua Belezinha? Tamo junto Um grande abraço Falou Falou Falou